Não perca tempo A vida e o amor não esperam um só momento Se o amor é a maior riqueza E não me diga você o que é que vai ser Pra me juntar a você eu vou pra qualquer lugar do mundo Vou pra Ásia, pra Europa e te encontro em qualquer lugar Atravesso o México, Estados Unidos e até o Canadá Vou ser um marajá Se o meu amor você decidir aceitar Riqueza maior do que essa não há Vou ser um marajá Te ligou, te buscou, vou até aonde você tá Te trago pra mim Vou ser o mais rico, cheque árabe Se eu tiver você no meu mundo Você é meu mundo Não perca tempo A vida e o amor não esperam um só momento Se o amor é a maior riqueza E não me diga você Como é que vai ser Pra me juntar a você eu vou pra qualquer lugar do mundo Vou pra Ásia, pra Europa e te acho em qualquer lugar Atravesso o México Atravesso o México, Estados Unidos e Canadá Vou ser um marajá Se o meu amor você decidir aceitar Se o meu amor você decidir aceitar Riqueza maior do que essa não há Vou ser um marajá Te ligou, te buscou, vou até aonde você tá Te trago pra mim Vou ser o mais rico, cheque árabe Vou ser um marajá Se o meu amor você decidir aceitar Riqueza maior do que essa não há Vou ser um marajá Te ligou, te buscou, vou até aonde você tá Te trago pra mim Vou ser o mais rico, cheque árabe Se eu tiver você no meu mundo Você é meu mundo Você é meu mundo Você é meu mundo